Olha o frio, começou a ir embora, mas as noites ainda estão frias na capital. Nesse período, a Secretaria Municipal de Assistência Social presta atendimento às pessoas em situação de rua. Nádia Nicolau ao vivo tem as informações. Nádia, muito bom dia. Oi Bruno, bom dia pra você, bom dia também pra quem tá aqui com a gente acompanhando o Bora MS. Pois é, e sobre isso, no sábado, um homem em situação de rua foi encontrado morto no fundo de uma oficina porque ele não suportou as baixas temperaturas do final de semana. E é claro que esse tipo de situação chama a atenção do poder público. É um assunto extremamente delicado, uma situação extremamente delicada. E pra gente repercutir esse assunto, eu converso agora com o Secretário de Assistência Social de Campo Grande, José Mário Antunes. Secretário, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bora MS. Explica pra gente quantas pessoas que costumam aceitar esse acolhimento da Secretaria de Assistência Social. Bom dia, bom dia Rodrigo, Bora MS, bom dia. Bom, durante esse período do frio, essa semana bem longa de inverno rigoroso, nós abordamos mais de 321 pessoas em situação de rua, das quais 99 aceitaram acolhimento e 222 recusaram esse acolhimento. As pessoas que recusam acolhimento, que não aceitam esse acolhimento, nós deixamos ali um benefício eventual, que é o cobertor. Deixamos a pessoa aquecida, para que ela não pereça de frio. E as pessoas que aceitam o nosso acolhimento, nós temos dois acolhimentos da Prefeitura, mais três parcerias agora, né, de acolhimentos, e nós encaminhamos essas pessoas para esses acolhimentos. Hoje, são um total de 350 vagas, mais 320 vagas nas comunidades terapêuticas, em parceria com a Subsecretaria de Direitos Humanos. Secretário, como é feita essa abordagem com essas pessoas que estão em situação de rua? Então, durante esse período, especialmente, nós preparamos muito para acompanharmos esse inverno, né? Acompanhamos o Climatempo diariamente, e as nossas equipes saem nos principais lugares onde eles se encontram, eles se concentram. Nós temos esse mapeamento na cidade, nós percorremos as principais vias, e também temos outras equipes que atendem mediante denúncia. Por exemplo, desse caso que você citou, é muito importante que os munícipes vejam essas pessoas no fundo, por exemplo, dessa oficina, e ligue para dois telefones que eu vou deixar aqui, dois celulares, 6799-660-6539 e 6799-660-1469. É muito importante que você denuncie, porque aí a pessoa não vai perecer de frio, não vai morrer. É nossa preocupação. Considerando que a gente está no inverno, né, e segue até pelo menos o dia 22 de setembro, essas ações de acolhimento, de abordagem das pessoas em situação de rua, vai seguir, segue durante todo o ano, ou é só no período mais frio, como que é? Não, ela segue todo o ano, são 24 horas por dia, sete dias da semana, as equipes estão de prontidão, de plantão. Só que no inverno a gente tem um cuidado maior, né, de procurar com mais intensidade, de atender todas as denúncias que chegam até nós. Só peço aos munícipes que façam denúncias corretas, porque infelizmente tem muito trote, a pessoa fala e não está, e nunca teve ali naquele lugar. Então a equipe perde tempo de chegar até o local. Então é importante que você dê o endereço certinho. Olha, ela está na Afonso Pena, esquina com a Calógeras. Estou dando um exemplo, um ponto de referência para que a gente chegue até o local e socorra essa pessoa. Agora ela tem que aceitar, nós ofertamos. Se ela não aceitar a Constituição, lhe dá o direito de permanecer nas ruas. E aí então que nós ofertamos o cobertor, um agasalho, para que essa pessoa esteja ali agasalhada para enfrentar esse rigoroso inverno. E nós estamos aí monitorando, durante todo o inverno estaremos acompanhando com os nossos serviços nas ruas. Para a gente encerrar, vou pedir para o senhor reforçar quais são os números de telefone. Ok, são dois números celulares, 6799-660-6539, 6799-660-1469. Secretário, obrigado pela sua participação aqui com a gente, tenha um bom dia. Bom dia. É isso, Bruno, com você no estúdio. Tá certo, Nádia. Obrigado pelas informações aí, um abraço para o secretário também. Nosso programa segue sempre à disposição.